Oi meus amores, voltei com mais um novo vídeo pra vocês, tá? Vocês também, espero que sim. Bom, o vídeo de hoje falando sobre a minha gestação, tá? Vocês viram aí no vídeo anterior, eu mostro na barriguinha, tá? Estou com 6 meses. Falta 2 semanas pra eu entrar pra 7 meses, que a gente conta por semanas, né? Então, eu tô com 23 semanas, se não estiver errada, 23 semanas e 2 dias. É, isso mesmo. Então, a gente conta, os médicos, eles não contam por meses, eles contam por semanas. Então, eu tô contando com os médicos que estão contando, né? Então, falta pouquinho pra eu entrar por 7 meses. Não tá fácil. Assim, não vou dizer a vocês que tá fácil, mas não tá. E lembrando a vocês, quem não deixou aquele, deixa que eu amo. Se inscreva, tá? Tá bem pertinho da gente ir pra 200 inscritos. Se inscreva. Compartilha com amigos, familiares. Não deixe de comentar, é muito importante pra mim, tá? E vocês estão escutando algum barulho aí, ignore, tá? E ignore, porque vocês sabem como é cidade, né? Bom, vamos lá. A minha gestação, até os 5 meses, tava ótima, tava perfeita. Só que agora eu entrei pra 6 meses, e assim, não tá muito legal, porque tá um desconforto. Nas costas, no abdômen, as minhas partes íntimas, tá incomodando o último. E também as minhas mãos estão inchando. Os meus pés estão inchando. Não sei se dá pra vocês verem aí. O meu rosto estão inchando. Assim, pra mim, não é preocupante, né? Porque isso aí também é normal, da gravidez. Mas assim, tá... Passa uma semana inchada. Toda inchada. Aí, quando é daqui a 2, 3 dias, já não tá mais. Fica tudo normal. Aí, quando é de novo, enche. Aí diz enche. Enche e diz enche. Tá sendo assim a minha gravidez. E também eu vim sentindo umas dores. Que eu não sei se é infecção na urina. Ou deve ser porque o desconforto é grande mesmo. Ele já tá, né? Se ajeitando. Né? Se organizando lá no útero. Eu não sei. Aí, foi pedido um monte de exames. Só que não deu pra eu fazer os exames. Porque não tinha. E também eu não conheço muito aqui, como eu falei a vocês, né? Aí, foi assim, complicado. Complicou pra mim. E eu também fiz o exame. Consegui fazer o exame de urina. Fiz pago o exame de urina. Fui hoje, fiz. E vou pegar o resultado de sexta-feira. Aí, eu vou levar pras enfermeiras verem. Se tá tudo normal, infecção. Porque se for infecção, é uma preocupação, né? Porque infecção não é fácil. Se eu tive da minha outra gravidez, eu sei o que foi que eu passei. E também, se não for infecção, outra preocupação também. Porque eu não sei. E as dores, assim... Assim, eu não sei explicar a vocês. E tem aquela coisa. Se ele nascer agora... A minha preocupação é essa. Se ele nascer agora... Vai nascer prematuro e tal. Eu não quero que isso aconteça. Deus sabe de todas essas coisas. Ele tá no controle. Eu creio. E também, eu não tenho muita coisa, né? Como eu falei pra vocês. Aí, eu não tô em chavar completo dele todo. Não tem fralda. Essas roupinhas tem agora. Porque a gente tá ganhando. Como eu falei pra vocês. No vídeo aí. Então, assim, é complicado. Eu não quero. Então, eu sei que... Pra eu entrar no terceiro trimestre. Que é o último, né? Não tá fácil. Pra mim, não tá fácil. Eu não vou usar vocês que tá. Não. Não tá fácil. Tá muito difícil. Eu tô me sentindo muito pesada. Até porque pesa, né? Tô me sentindo pesada. Cansada. Pego um pouquinho de peso. Já me sinto cansada. Um desconforto. Tô com... Não tô conseguindo dormir à noite. Vim perdendo muito sono também. Eu tenho que falar isso pra minha enfermeira. Porque eu não sei se... É normal. Se é a ansiedade também dele nascer logo. Eu não sei. Eu sei que eu não tô conseguindo dormir. Às vezes pode ser a preocupação também, né? Porque é tudo, né? Pra minha cabeça. Eu não sei. Aí eu vou falar com ela. Pra ver o que é que vai fazer. Pra não ver. Eu sei que eu já fiz duas ultrassom. Como eu falei pra vocês. E graças a Deus. Deve tudo certinho. Tá tudo certinho. O placenta. O saco gestacional. Ele. Tá tudo certinho. Aí eu acho assim que deve ser modo desconforto mesmo, né? Da gravidez. Porque tá apertado. Tá baixando pouco espaço, né? E eu sei que ele mexe muito. É uma benção. Pensa. Pensa como é uma benção de Deus. Tá aqui, ó. Vocês veem ele. Oi, pessoal. Eu tô aqui. Tô no forninho da minha mamãe. Ó. Seis meses. Eu tô no forninho da minha mãe, gente. Pois é. Pois é, meus amores. É isso. Eu tô tentando no máximo não me preocupar. Porque se eu ficar preocupada... A minha pressão também... Às vezes tá dando muito alta. Esse aí também é outra preocupação. Porque já tô chegando, bem dizendo, no finalzinho, né? Da gestação. E não pode ficar assim alta. Enfim, mas eu creio que Deus tá no controle, né? Eu creio que vai dar tudo certo. Vai dar não. Já deu tudo certo. E que tudo isso vai se resolver. Então, não tá fácil. Entrando no meu terceiro trimestre, não tá fácil. Dores, dores, dores e mais dores. Tá? Então, vamos lá. Eu vou cantar o hino da arco pra vocês. Que mais que mais eu cantei, eu deixei uma palavra e nada. Então, eu vou louvar, tá? Espero que vocês gostem. Minha voz não é lá essas coisas. Mas o que importa é Deus, né? Então, vamos lá. Quem tiver aí a sua harpa cristã... O problema é essa aqui. Se tiver a sua harpa, acompanha comigo. Quem tiver, escuta, tá? Vamos ver aqui. É Cristo Cura Sim. Eu não sei se eu já cantei esse hino pra vocês. Eu acho que já. Se não, eu não lembro muito, né? Então, vamos lá. É Cristo Cura Sim. É o sétimo. Aí. Contra os males deste mundo Deus no vale só. Não há mal que Deus não cure. Pois de nós tem dó. Cristo Cura Sim. Cristo Cura Sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Derramou seu sangue puro Pra rei minha amém. Pra rei minha amém. Quando o giro sou de azeite, sou curado, enfim. Cristo Cura Sim. Cristo Cura Sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Só nossas almas é bem segura. Oculta em Jesus. Ele o bálsamo de vida Derramou na cruz. Cristo Cura Sim. Cristo Cura Sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória. Demos louvor de glória cantivos. E roçanas dai ao Redentor. Cristo Cura Sim. Cristo Cura Sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Bom, espero que vocês gostem, tá? Meu voz não tá muito boa. A gripe quer me pegar de novo. Então é isso. Eu cantei assim esse hino da arco. Porque fala assim que Cristo Cura Sim. Porque tem pessoas aí que acham que não cura, né? Mas cura sim. Com certeza que cura. Então bota-se na cabeça de vocês que Cristo Cura Sim. Qualquer enfermidade que tem isso, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, deixe aquele que eu amo. Se inscreva, compartilha. Comentem, tá? Não deixe de comentar. E ativa o sininho pra ficar chegando todos os vídeos no seu celular, tá? É isso. Tchau. Até o próximo vídeo.